Seja muito bem-vindo, esse é o Brasil O país mais bonito nunca se viu O mais cheio de crianças com um fuzil Se alguém fio, mentiu A terra dos índios, esse é o Brasil Vemos que traremos no princípio Um país do verão quente e o povo tão frio Pátria amada, Brasil Seja bem-vindo, esse é o Brasil Terra onde os vinhos querem conjunção Só carnaval, inseto, São Paulo e Rio Pra eles é essa é a nossa definição E é bem assim que é Nós somos apenas diversão e mulher Não temos problemas como um país qualquer Nós temos bundas grandes e mentes pequenas Os ignorantes que cortem a pena Se ignore antes, isso dizem pena Somos melianos, prazer, fogo, tudo atento Direito e esquerda em guerra E ninguém nos leva pra frente Ninguém liga pra semente, todos sabem que isso é mente Esse fruto apodrecido também é que fala, gente Nem é tudo isso, cê jura? Tem merda que só perdura No meio de a dia da nossa história foi Esquida, escravidão e preconceito ainda é obscura Nem é tudo isso, cê jura? Tem merda que só perdura Quem morre em todo dia, burro, esprega, homofobia e preconceito Não basta de descubra O Brasil não tem problemas Criticar é tão à toa Quer dizer se esquecer Corrupção, poluição, miséria e desmatamento Violência, tanto crime Daí fica de boa Esqueci, machismo e fome Mídia manipuladora Um povo fraco Acomodado Daí fica de boa Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio da nossa bandeira Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio da nossa bandeira Seja muito bem-vindo, esse é o Brasil O país mais bonito nunca se viu Ou mais cheio de crianças com um fuzil Se alguém fio, mentiu A terra dos índios, esse é o Brasil Mesmo que traímos no princípio Um país do verão quente, um povo tão frio Pátria amada, Brasil Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio da nossa bandeira Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio da nossa bandeira